Salve Moçambique! Esse país é nosso! Esse país é de quem? É nosso! Esse país é de quem? Esse país é de quem? É nosso! Esse país é do Inhúsi? Não! Esse país é do Afralimo? Não! Esse país é de quem? É nosso! Esse país é de quem? É nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! o país é nosso, salve Moçambique, o país é nosso, muito obrigado por salvo Mazinga, vocês ainda estão aí, se vocês ainda estão aí, façam barulho, muito obrigado Mazinga.